Vamos falar de amor. Bota aí o amor para a gente mais uma vez. Você é considerado o rei do chote. E esse chote, de fato, é muito presente. Você segura um rojãozinho. Eu acho que tem um choteu aqui do outro lado do rio. Todo mundo abraçadinho. Chega e fica assim. Dois para lá e dois para lá. Sem mexer o pé. Caladinho. Todas as mulheres aqui, tudo ali encantado. Vamos nesse chotezinho. Esse chotezinho faz parte do seu. Quando a saudade vale o coração da gente. Pega bem o único rio grande amor. Não tem conversa, nem cachaça, que tem jeito. Nem o âmbito do peito. E esse choro chororô. Quando a saudade vale o coração da gente. Pega bem o único rio grande amor. E esse choro chororô. E esse choro chororô. E esse choro chororô. Saudade já tem nome de mulher. Só pra fazer doer o que me quer. Saudade já tem nome de mulher. Só pra fazer doer o que me quer. E o cabra pode ser valente e chorar. Tem bem mundo de dinheiro e chorar. Só pra fazer doer o sertanejo e chorar. Só pra lembrança e um beijo chorar. E o cabra pode ser valente e chorar. Tem bem mundo de dinheiro e chorar. Tem forte doer o sertanejo e chorar. Só pra lembrança e um beijo chorar. e o cabra pode ser valente e chorar. Laciola e Neto também Laciola e Neto Só gravei hinos E até de Laciola É incrível a capacidade Da camarada de conseguir fazer Eu acho que ele está dizendo Faça um sucesso aí, aí ele vai e faz Menino, embrulhe um sucesso aí Para viagem Rapidinho Obrigado